Pessoal, como eu havia prometido, não teremos tempo para falarmos sobre todos os artigos que eu havia julgado mais importantes. Contudo, eu vou, eu separei aqui, que é o artigo 9, inciso 1, 2 e 3, o artigo 12, inciso 3, o artigo 12C, o artigo 16, o artigo 17. Esses artigos, eles estão discriminados no material, eu expliquei cada um desses artigos, depois leiam as explicações. Para não adentrarmos muito no assunto, eu vou ler com vocês cada um desses artigos e vou comentar bem rapidamente sobre cada um. Porque senão a minha consciência também fica pesada. Porque eu ainda quero falar com vocês sobre as medidas protetivas de urgência e sobre o descumprimento das medidas protetivas de urgência. Vamos começar aqui com o artigo 9, inciso 1, 2 e 3. O artigo 9 diz o seguinte, a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstas na lei orgânica da assistência social, no sistema único de saúde, no sistema único da segurança pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção e emergencialmente quando for o caso. Inciso 1, aí vem o parágrafo primeiro e segundo, aí vem inciso 1. O juiz vai assegurar, assegurará o que a mulher? Acesso prioritário à remoção quando a mulher for servidora pública integrante da administração direta ou indireta. Então quando a mulher for funcionária pública, o juiz poderá assegurar o que a ela? A remoção. Para o que? Para ela manter o vínculo com a administração pública direta ou indireta. Para que ela não seja exonerada ou demitida do serviço público. Inciso 2, manutenção do vínculo trabalhista quando necessário afastamento do local de trabalho por até seis meses. Então quando a mulher for seletista, ela poderá ser afastada do seu local de trabalho por até seis meses. Por que, gente? Para ela não ser demitida por justa causa. Inciso 3, encaminhamento à assistência judiciária quando for o caso. Inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, anulação de casamento ou dissolução de união estável perante o juízo competente. Então o próprio juiz encaminha a mulher para o juízo competente para que ela possa o que? Divorciar ou para que ela possa o que? Dissolver a sua união estável. Vamos para o artigo 12, inciso 3. O artigo 12 diz o seguinte, em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial, ou seja, deverá o delegado, adotar de imediato os seguintes procedimentos. Sem prejuízo daqueles previstos no código de processo penal, inciso 3, o que o delegado tem que fazer, o que a autoridade tem que fazer? Remeter no prazo de 48 horas expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para a concessão de medidas protetivas de urgência. Gente, então é o seguinte, não é o delegado que pede as medidas protetivas de urgência. Repetindo, não é o delegado que pede as medidas protetivas de urgência. Quem pede as medidas protetivas é a ofendida. Não é o delegado, é a ofendida, é a vítima que vai falar para o delegado o que quer as medidas protetivas. Nossa, Ariane, como assim? A mulher, ela sofreu a violência doméstica e familiar, ela vai até a delegacia fazer a ocorrência, ou alguém denuncia, ou o policial militar vai até ela, ela é levada até a delegacia. Lá, a autoridade policial, o delegado, vai falar assim para ela, fulana, a senhora quer requerer as medidas protetivas? Ela vai responder sim ou não. Então não é o delegado que vira e fala para ela, olha, eu vou requerer as medidas protetivas para a senhora. Não é, não é o delegado que requer as medidas protetivas. É a ofendida e o delegado, ele remete as medidas protetivas para o juiz. Em qual prazo? No prazo de 48 horas. Relembrando, gente, é óbvio que o delegado, ele vai informar para a vítima sobre as medidas protetivas. É lógico que ele vai explicar para ela sobre as medidas protetivas. Eu só quero dizer que na formalização do pedido, não é o delegado que está requerendo para o juiz. É a ofendida, lá no papel, no termo, é a ofendida que vai requerer, é a ofendida que vai assinar. Não é o delegado que vai virar para o juiz e falar, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Eu, fulano de tal, autoridade policial, otado na delegacia e tal, venho requerer medidas protetivas para a vítima tal. Não, não é. O delegado, ele vai explicar formalmente para a mulher, ele vai informar para a mulher o que são as medidas protetivas. E ao final da explicação, ele vai dizer, a senhora quer pedir as medidas protetivas? Sim ou não? Na maioria das vezes, é lógico que a mulher vai falar que quer. Então, essa é uma observação. Por favor, fiquem atentos contra isso. Isso cai bastante em concurso. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Vai bastante em prova. Geralmente, o professor ou examinador vai lá e coloca o delegado pode pedir medidas protetivas. A autoridade policial pode requerer medidas protetivas. Não, não pode. É a ofendida que requer. O delegado somente formaliza. Vamos lá. O agressor será imediatamente afastado do lar, do domicílio ou do local de convivência com a ofendida. Um, pela autoridade policial. Dois, pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca. Ou três, pelo policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Gente, leem esse artigo com bastante atenção. Por quê? Porque o agressor, o ofendido, ele será imediatamente afastado do lar. Um, por quem? Pelo juiz. Pela autoridade judicial. Até aí, no inciso 1. Pela autoridade judicial. Só que se for uma cidade que não é comarca, uma cidade bem pequena, onde não tem juiz, Aí, o ofensor, o agressor poderá ser afastado por quem? Pelo delegado. Só que se essa cidade for bem minúscula, for interior do interior, e se não tiver nem juiz e nem delegado, poderá o agressor ser afastado por outro policial. Seja policial civil ou seja policial militar. Contudo, em todas essas hipóteses, deverá ser encaminhado ao juiz no prazo máximo de 24 horas sobre o afastamento do agressor do lar ou do domicílio. E o juiz, ele vai decidir, no mesmo prazo, se mantém o afastamento ou se não mantém o afastamento. Então, repetindo, na cidade, se não houver comarca, se não houver juiz, não será autoridade judicial, não será o juiz que afastará o agressor, será o delegado. Se não tiver delegado, será um policial militar ou um policial civil. Contudo, o juiz deve ser avisado no prazo de 24 horas, e ele decidirá, também, dentro de um prazo, também, de 24 horas, se manterá ou não o afastamento do agressor do lar. Então, aqui, ó, nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o capto de deixar chico, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá em igual prazo. Artigo 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata essa lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia ou do Ministério Público. Exemplo, nos crimes de ameaça que se procede mediante representação, a mulher, ela pode falar pro juiz, assim, doutor, eu não quero que dê continuidade a essa ação penal. Só que será designada uma audiência para essa finalidade, terá uma audiência específica para esse fim. Gente, cuidado com isso, é só nos crimes de ação pública condicionada à representação. ameaça, por exemplo, aqui não entra tentativa de homicídio, aqui não entra lesão corporal, tá bom? E artigo 17. É vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de penas de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Leem depois também isso com cuidado, eu trouxe aí pra vocês um habeas corpus de número 131.219 do estado do Mato Grosso do Sul, um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Leem com cuidado esse julgado. Aqui está dizendo o quê? Que nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, não cabe a Lei 9.099, será aplicado somente o Código de Processo Penal, não cabe suspensão condicional do processo e não cabe transação penal. Fiquem atentos a esses detalhes, tá bom? Eu vou voltar no próximo bloco, e será a última aula, nós vamos falar sobre as medidas protetivas de urgência e sobre o descumprimento das medidas protetivas de urgência. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti